O Júlio Valle está perguntando, eu uso recuperação ativa com os alunos quando quero fazer um trabalho anaeróbico, simplesmente para eles não ficarem com a sensação que estão nadando pouco em relação ao volume. É uma boa estratégia? Se você faz a recuperação ativa, você tem por um lado o benefício de você estimular o metabolismo aeróbico para remover os substratos do metabolismo anaeróbico, então isso é positivo. Mas por outro lado, a tendência é que você estimule mais a condição aeróbica do que a anaeróbica. Para o anaeróbico, o ideal seria estímulo máximo, fico parado. Ou então, faço a recuperação ativa e dou depois um descanso suficientemente grande para que eu consiga estar quase próximo do meu 100% novamente. Como é que a gente vai perceber, Fábio, se o descanso está adequado ou não? Se o atleta consegue manter mais ou menos o tempo entre as repetições, o descanso está adequado. Se ele começa a fazer, fez o primeiro tiro de 50, fez 27, depois 28, 32, 38, ele está descansando um pouco. Se a intenção for desenvolver a condição de potência aeróbica, perfeito. Ah não, eu queria desenvolver a parte lática, a parte alática, já caiu por terra. Já caiu por terra, deveria estar descansando mais ou escolher uma distância menor.